Fala galera do YouTube, conforme prometido estou aqui mostrando o meu notebook depois da atualização de novembro do Windows 10 Bom, o que eu posso dizer sobre a atualização é que ela foi instalada normalmente no meu notebook não houve nenhum problema, ele continua a mesma coisa que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo que eu fiz, aquele vídeo de 13 minutos e pouco então o notebook está a mesma coisa, o vídeo, como vocês podem ver, está do mesmo jeito aquele bug, aquele probleminha que dá da tela dividir continua mas você dá F7, no caso do meu atalho de monitor externo, ele volta ao normal e como vocês podem ver aqui a versão Windows 10 Pro, está meio embaçadinho, mas dá para ler 2016 ali e esse notebook aqui foi tranquilo, o meu aí quem tem esse modelo aqui do lado também, esse aqui, esse da Buster que eu peguei aqui para fazer a atualização, fica tranquilo porque ele simplesmente usa um NVIDIA então aqui com placa de vídeo você não vai ter problema nenhum então esse aqui também foi tranquilo, tranquilo, tranquilo e o meu aqui está tranquilo também já o computador aqui de casa, também instalou tranquilamente também e a ferramenta que eu utilizei foi essa aqui é o Microsoft Creation Tools eu vou deixar o link aí para quem quiser atualizar por ele porque, o que acontece? acontece de que às vezes, na realidade essa atualização do Windows está vindo pelo update porém, muita gente está tendo problema, não está conseguindo atualizar, está dando erro e tudo então aqui é simples quando ela vier no seu... quando você usar esse programa aqui que é da Microsoft você já coloca direto aqui em cima onde eu estou marcando aqui, está escrito atualizar este computador agora aí você dá avançar no caso, como o meu aqui já está atualizado, eu não vou fazer isso acredito que nem vai atualizar também se caso você quiser atualizar, você quiser baixar o Windows você coloca aqui, criar mídia de instalação para outro computador aí você dá avançar e ele vai perguntar se você quer criar uma mídia para o pendrive ou gravar um DVD no meu caso, eu gravei aqui dois DVDs um com a versão 64 e outro com a versão 32 esse computador meu aqui, ele usa 64 tudo ok também porém o meu notebook usa 32, o da minha esposa usa 32 então às vezes eu posso, de repente, mexer em algum que precise da versão 32 então eu baixei as duas então esse Creation Tools que eu estou mostrando aqui no computador está no meu pendrive, é um arquivinho pequeno, um programinha pequeno mas que vai baixar o Windows para você tanto o 64 quanto o 32, quanto os dois juntos eu não baixei os dois juntos porque precisa de uma mídia de mais de 6 GB então eu não tenho essa mídia então eu prefiro gravar em duas mídias de DVD mesmo separado ok e por último quem tem um positivo sim mais desse modelo aqui esse aqui está um pouquinho complicado por quê? ele você tenta instalar você tenta atualizar ele começa o procedimento bonito do jeito que eu fiz nos outros três que eu mostrei aí direitinho mas quando ele chega lá na beira dos 30 e poucos por cento ele simplesmente dá pau reinicia, reverte todo o processo e volta para a versão do Windows 10 inicial como ele fazia também quando eu tentei atualizar do 7 em diante até do 8 também então é complicado apesar de ele ter um chip da Intel queira ou não queira não é dos piores é bom acredito que todos os que eu peguei com essa placa Intel Graphics eu nunca tive problema com vídeo eles atualizam bastante os drivers porém eu não consegui descobrir por que que acontecia isso o que eu tive que fazer com o bichinho aqui formatar e instalar essa versão nova do Windows de novembro agora do zero ou seja, tive que fazer do zero e ele está atualizando aí porque na realidade ele já vem atualizado mas eu tive que atualizar aí o Office 2013 então a maioria das atualizações que está aí baixando aí é para o Office 2013 então esse aqui ele é meio ele não, ficou show de bola ele está show de bola mas o problema é que eu tive que formatar ele tive que zerar ele entendeu? não teve outro jeito mas até então está beleza agora o interessante aqui no momento que eu sempre postei que eu postei para vocês aí é esse aqui né que parecia ser o mais problemático mas quem tem ele faz o que eu falei baixa essa ferramentinha aqui que eu vou deixar no link para vocês, certo? e com esse aqui você não vai ter dor de cabeça que esse aqui é o famoso CIS né a placa CIS que eu já descrevi aí para vocês aí no outro vídeo mas ele vai atualizar tranquilamente você vai até ter um medinho porque na hora que ele começar a atualizar vai ter uma hora que ele vai vir sem o driver de vídeo aí você vai falar igual eu lascou mas não rapidamente ele já é o driver já entra em ação e o bichinho vai ficar perfeito igual ele estava antes como um colega postou no outro vídeo e eu até esqueci de comentar ele fica utilizável realmente ele falou que fica utilizável realmente não fica um notebook assim para você fazer grandes coisas mas para o dia a dia aí como eu mencionei no outro vídeo fica show de bola tanto que já tem bastante tempo aí que ele está utilizando o Windows 10 e agora com a versão 2016 ok o Buster aqui como eu falei sem novidade também perfeito e quem tem esse positivo aqui mais antiguinho embora esse meu aqui é de 2009 porém ele é modificado ele não é original ele tem uma HD de 2 TB tem um processador diferente que o processador dele que vem de fábrica é um Celeron mas é uma plaquinha interessante também é uma plaquinha da ASUS pelo menos esse meu aqui porque outros deles vieram com placa positiva mas o meu não é placa positiva é placa ASUS então pode ter certeza também que aqui é top e ele não usa HD ele usa SSD então esse aqui ele é o computador mais rápido da casa e é um servidor porque ele tem todo o armazenamento aí do que imaginar então está ok gente até a próxima então está até rodando aqui no vídeo o meu nome aqui tranquilamente sem falha sem erro nenhum ok esse risquinho que está aparecendo aqui não é defeito não isso aqui é da cadeira aqui de casa que está aparecendo aí então está ok então falou até a próxima